Olá, eu me chamo Danilo Santos Ferreira, sou aluno do sexto ano de Medicina aqui da Unifesp, do Campo São Paulo. Do meu segundo ao sexto ano, eu fui monitor de anatomia aqui na universidade, ou seja, durante cinco anos. E em todos os anos, eu recebi como forma de investimento na monitoria a minha bolsa, que foi essencial para que eu me mantivesse financeiramente na universidade, bem como eu via isso como uma forma de investimento na educação e na minha formação médica.